Olá, quando eu era adolescente o Raul Seixas compôs uma música que se chamava o dia em que a terra parou. Sabe o que eu penso que é interessante? Nós estamos neste tempo vivendo isso. Como diz a música, a terra parou. Foi assim no dia em que todas as pessoas, as pessoas do planeta inteiro resolveram que não iam sair de casa. Infelizmente, não tem o que fazer, a não ser ficar em casa. Eu penso que é chegado o momento de você olhar para dentro de você, para dentro de você mesmo, para sua fé e cuidar do seu emocional. Sabe? Afinal, quem de nós ia imaginar a situação que nós estamos vivendo ou que ainda viveremos? A letra do Raul dizia, o empregado não saiu para o seu trabalho porque sabia que o patrão não estava lá. A dona de casa não saiu para comprar pão porque sabia que o padeiro também não estava lá. Mas você sabe o que eu penso que é mais perigoso do que uma pandemia de um vírus chamado do Corona. É uma pandemia de pessoas angustiadas, de pessoas em pânico, de pessoas desistindo de sonhar, pessoas que estão desistindo de viver, pessoas egocêntricas, egoístas que só pensam nelas mesmas, pessoas que só falam de crise, que ficam espalhando fake news, pessoas que impulsionam as outras a acreditar que não tem fim, que não tem fim, que é a desgraça total, né? Colocando mais lenha na fogueira. Meus filhos, minhas filhas, isso vai passar. E se você não tem coisas boas para dizer, simplesmente fique calado, silencie, ore, reze. Sabe por quê? Porque quando você ora, reza, o seu espírito se fortalece. E quando o seu espírito se fortalece, a sua imunidade aumenta, ela também se fortalece. Não perca seu tempo tentando descobrir quem é o culpado, quem é vítima, não é hora para isso. Nós estamos falando de um problema sério, silencioso e invisível, mas que a terra parou e que agora nós não podemos fazer nada a não ser ficar em casa, orar, vigiar, cuidar de nós. Resiliência, gente. Resiliência, filhos e filhas. Cuide do seu emocional. Olhe para dentro de você e veja como você pode acender a luz das pessoas. Fale uma palavra de otimismo. Aproveite esse tempo que você está em casa. Faça cursos, leia livros, toque um instrumento, veja filmes, invente uma receita nova, compartilhe nas suas redes mensagens positivas. Ajude o próximo. Espalhe amor. Só olhando para os sofrimentos da vida que a gente puxa o freio de mão, que a gente perde a esperança, que a gente desacredita do plano e do propósito que Deus tem para nós. Se você ficar olhando só para o sofrimento, você vai ter estresse emocional, e aí vai acreditar em coisas tipo, ah, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de nós. E é nessa hora que você começa a se lastimar, a reclamar, a chorar, a se desesperar, a não ver saída. Porque na hora do desespero, a gente não consegue enxergar o fim. Mas a gente precisa ter sempre em mente que tudo tem um fim. Portanto, quando você tem o final em mente, quer dizer, você sabe que aquilo é apenas uma fase. É só um período, é um momento de sofrimento. E que vai passar? Espalhar negatividade só irá aumentar o caos e o desespero das pessoas. Por favor, ajude as pessoas a manterem o seu equilíbrio. Pense no próximo e no emocional das pessoas. Ajude as pessoas a serem luz, a serem pessoas boas. Espalhe pelas suas redes sociais também, não só notícias ruins do vírus, mas também mensagens positivas. Seja luz e não interruptor que se apaga. Quem está falando aqui é Ulício Vale. Eu sou especialista em luto e preservação à vida. Eu espero, espero de verdade, viu? Espero de verdade que essas minhas palavras tenham lhe ajudado e lhe servido para a gente ir adiante, para a gente ir adiante, para a gente não desanimar, sabe? Quero pedir um favor para você, passe adiante essa mensagem. Passe essa mensagem para frente, para que a gente possa com, sabe, muita sabedoria, resistir a todos os embates e a todas as tempestades que vêm pelo caminho. São dias difíceis, mas mesmo em dias difíceis, posso garantir para vocês, Deus está conosco e a vida é um aprendizado que vale a pena.